A campanha da Igreja Adventista do sétimo dia já arrecadou mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis. Nós temos o privilégio de estar engajados já há um bom tempo na ação solidária. E com esse tempo de coronavírus, de dificuldades, a gente tem procurado intensificar essa ação beneficente na sociedade. No final de semana, vários voluntários, utilizando motos, percorreram a cidade recolhendo os alimentos. Mais de 40 famílias serão beneficiadas com as cestas básicas. A gente ficou muito feliz e encantado com o resultado. A gente, a princípio, estava querendo fazer de uma forma da igreja interagir para ajudar essas pessoas. Mas quando a gente deparou, então, com a comunidade vindo até a igreja para ajudar. Então a gente ficou muito feliz com esse resultado. Nós divulgamos através do Facebook, as redes sociais, e o pessoal entrou em contato. E a gente passou até mesmo com as motos, pegando nos locais, nos lugares. E aqui na frente da igreja, num horário específico também, que foi das 3 às 6 da tarde, neste sábado à tarde. A campanha deve continuar com o objetivo de ajudar o maior número possível de famílias que enfrentam dificuldade neste período de pandemia. A gente tem a diretora da ASA, que é a Paula, e ela é responsável, então, em fazer o cadastro das pessoas que estão precisando, né? E ela já tem um cadastro pronto. E a gente tem o telefone dela, que se alguém quiser, tá? O código 3599396599. Esse é o telefone que a pessoa pode estar entrando em contato com ela, fazendo o cadastro. Lembrando que a gente, a princípio, a gente ajuda aqui a comunidade, né? A zona leste, por enquanto. Mas, como o pastor Carlos disse, né? A intenção é intensificar. A gente sempre está ajudando. Mas seria interessante a pessoa entrar em contato com esse número e fazer esse cadastro primeiro. Enquanto estivermos com essa situação de pandemia, nós vamos estar intensificando. E nunca vamos parar, porque pessoas que precisam de ajuda, sempre nós teremos, né? Então, a igreja é para servir, a igreja deve funcionar como um ponto de apoio. É isso que nós... é essa nossa intenção. É isso que nós temos que fazer.